Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos aqui um unboxing que assim que eu comecei a fazer vídeos sobre streetwear eu sabia que ia chegar e vocês também me pediram bastante, mesmo eu tendo as minhas opiniões sobre a Shen. Hoje em dia não precisa de muita apresentação, né? Todo mundo basicamente conhece a Shen. É um aplicativo de fast fashion, tem vários vendedores, inclusive hoje em dia tem até o envio nacional que ninguém indica e eu também não gostei das peças que eu vi de envio nacional. Depois de um milhão de vezes que eu fui lá, pesquisei, perdi horas e primeiro eu tinha a ideia de construir um look depois eu tinha a ideia de comprar cinco peças, procurar uma referência específica e comprar pra fazer um vídeo eu não conseguia montar um look completo lá. Mesmo assim, depois de eu aprender a mexer no aplicativo, que tem isso também, não basta você começar a procurar você tem que ficar lá horas pra criar um algoritmo que o aplicativo vai mostrar e eu consegui tudo que tá nesse pacote aqui. Esse pacote aqui é da Yon Streetwear, que inclusive é a marca dessa camisa que eu tô usando essa estampa muito braba do Kelly Zoldier nas costas também tem lançou o primeiro drop com essa estampa e agora ele lançou um segundo drop com várias estampas e vem mais novidades por aí também então tipo, já sigam o Instagram dele porque assim, vale a pena as peças são de qualidade e eu comprei duas aqui pra mostrar pra vocês. Vamos agora ao unboxing primeiro vamos ao pacote da Shen processo de retorno, ó, isso é importante, caso eu não goste tem como devolver ó, ganhei um cupom de 10% quem quiser usar na verdade eu só comprei a roupa pra jogar fora e o que eu quero é esse pacote vamos primeiro aqui no óculos, uma lupinha ano passado eu comprei num quiosque, um óculos nesse estilo esses quiosques basicamente são os óculos chineses com proteção UV só com o nome do quiosque estampado né e acabei perdendo esse óculos então por que que eu não posso comprar um na Shen, vamos ver será que vai ficar maneiro? mano, o óculos é torto já tô de cara o óculos é torto sei lá daqui dá pra ver no vídeo, eu acho ó, a minha cara aqui é muito torta plástico mesmo não é nem aqueles materiais um pouquinho mais reforçados a lente é até suave parece que não vai me dar um descolamento de retina eu vou botar print de todos os produtos aqui no canto da tela mas se eu não me engano esse óculos foi 30 reais ou um pouquinho menos eu não esperava assim nada de uma qualidade extrema mas eu só queria que ele não ficasse totalmente torto na minha cara né primeira coisa já não me agradou muito essa calça aqui eu comprei naquele esquema que eles fazem de promoção relâmpago e pra mim valeu a pena porque ela era acho que 120 reais e eu peguei ela por 46 reais só que tudo na Shen eu fico bem em dúvida se você olhar bem a maioria das coisas é de tecido sintético tipo um poliésterzinho que é um tecido mais barato por isso que as roupas são baratas o ruim do poliéster é que ele é menos resistente é menos confortável por preferência pessoal não gosto muito dele assim não mas tem o botãozinho no bolso a perna dela também é bem larga essa daqui se eu não me engano eu pedi G pedi G geralmente eu compro calça GG essa eu não sei porque me deu um estalo de comprar G ainda bem porque ela na G já é tipo bem largona perna dela bolso faca aqui do lado tem os bolsos cargo na duas pernas e só tem um bolso atrás bem padrão o cadarço dela também é largo a peça não é mal acabada não as costuras são legais não tem fio sobrando a não ser esse aqui na barra mas tipo por 40 reais valeu a pena ainda é uma calça que eu queria uma calça preta pra eu andar de skate e aí quando eu vi essa calça aqui a 46 reais eu falei ah mano é ela essa peça aqui é uma parada que vai ser realmente um diferencial no meu armário porque eu queria há tempos uma calça nessa cor nesse forte eu gostei muito das fotos desse anúncio se essa calça aqui não for como eu tava esperando eu vou ficar bem chateado também é sintética mas ok o ajuste dela não tinha visto que o ajuste dela na cintura era assim com esse nylonzinho aqui um puxador ó parada bem tipo esportzona mesmo tem esse mesmo lance aqui nos bolsos cargo e ela é marrom sim então eu gostei bastante desse tom a perna dela tem essa parada que eu também gosto que é do ajuste eu tenho uma calça verde nesse estilo e é uma peça que eu sinceramente tô tendo um pouco de dificuldade pra combinar com tênis não é tudo tênis que eu gosto porque se eu for usar ela com o dia ela é uma calça tão larga se eu for usar ela com um tênis mais baixinho não fica tão legal essa daqui como ela já é mais largona e a cor dela também é mais discreta por essa textura aqui na foto eu achei que ela fosse ser de sarja mas pelo que eu tô vendo nada na Shein é de algodão tá ligado? é tudo sintético mesmo essa calça eu peguei GG ela já é consideravelmente maior do que a outra e cara sinceramente o óculos não me agradou porque ele veio torto eu vou tentar desentortar sem quebrar porque eu sei que é um material bem frágil a primeira calça a calça preta ela é largona ela tem um estilo legal mas o material dela é bem plástico então assim não é o tipo de roupa que eu estaria usando pra sair pra fazer todas as coisas porque eu uma coisa pessoal minha não gosto de usar as roupas com com esse aspecto tipo esse toque assim não sei eu gosto de jeans eu gosto de brim eu gosto de alguns materiais sintéticos mas que são um pouco diferentes essa calça aqui dá pra você ver que é um material realmente barato só que 46 reais valeu a pena e eu vou andar de skate com ela então mano tá ótimo o propósito dela tá ótimo essa calça aqui que como eu falei era a que eu esperava mais porque era uma peça que eu tava comprando e tal pra usar pra sair pra compor look pra fazer um stick tock de streetwear que eu tô fazendo agora se eu não me engano eu paguei 120 reais nela que é um preço bom pra calça principalmente hoje em dia né que a gente até na C&A vai encontrar calças a partir de 170 180 né dependendo da calça já vai ser bem mais por que que eu não comprei camisas na Shein? porque as camisas da Shein também são de poliéster até as camisas que são oversized e tem uma diferença muito grande de camisa sintética pra camisa de algodão se você olhar essa minha aqui ela é uma camisa grande ela também é comprida e ela é um pouco mais larga e além disso ela mantém a gola fechada e são coisas que você precisa de ter um algodão com a gramatura maior né um algodão mais pesado senão o caimento da camisa não vai ser o mesmo até as camisas que são oversized na Shein são sintéticas uma coisa que é muito difícil vamos dizer né por falta na palavra melhor de comprar na Shein é que todas as peças que você olhar você tem que ver todos os reviews que tiver e procurar as fotos pra você ter uma referência real que aquelas fotos ali cara a maioria delas pra não dizer que todas são é puro photoshop até se você entrar no anúncio por exemplo o anúncio dessa calça aqui o cara tem cinco cores dessa calça e você vê que é simplesmente um photoshop quando se seleciona cada cor que a mesma foto ele só altera no photoshop a cor da calça é difícil tem que pesquisar tem que olhar muito pra comprar na Shein tem algumas peças que você vai achar uma vantagem por exemplo nessa promoção relâmpago tem né a partir de sete horas a partir de meia noite e a peça tá no preço normal quando dá aquele horário você pode ir lá que ela já desceu o valor foi até o caso dessa calça preta mais uma vez falando se você quer reformar o seu armário quer colocar umas peças street eu recomendo você a ver calça na Shein camisa eu já acho que não vai ser interessante por esse motivo que eu falei tem muita gente também perguntando sobre tênis da Shein e a forma mais fácil de exemplificar isso é o seguinte a Shein é fast fashion a Renner, Seiya e Riachuelo também são fast fashion é a mesma categoria a diferença é que uma pelo aplicativo a outra são as lojas que você encontra e você já tá habituado muitas vezes as peças que estão nessa loja são o mesmo fornecedor da Shein e é o mesmo segmento não vai ser um tênis de uma marca ele não vai ter uma qualidade de cabedal de sola não vai ter uma longevidade muito boa então não recomendo comprar tênis na Shein nem camisa esse óculos me decepcionou mas foi um óculos de 30 reais então fica ali um pouco a seu critério as calças cara a princípio por tudo que eu tô vendo pelo que eu conheço de roupa trabalhando com roupa desde o Natal de 2015 não é roupa de alta qualidade é roupa barata pra você usar no dia a dia é uma forma de você dar uma renovada no seu armário sem gastar muito antes da gente compor esses looks vamos abrir aqui o pacote da E.ON Streetwear teve unboxing deles no último vlog que foi essa camisa que eu tô usando agora olha aí esse modelo aqui é a camisa do Keyless Butter irado mano até os adesivos eu acho maneiro que eles fazem um adesivo de cada estampa também isso é uma sacada genial quem fazia isso antigamente era a Loist e era a minha marca favorita de usar mas depois de um tempo eles caíram bastante a qualidade mudaram o corte tecido e aí que eu fui começando a procurar mais marcas hoje em dia eu acho muito mais legal de estar apoiando uma coisa de qualidade e que eu conheça os donos e saiba como funciona como o exemplo da Alive que eu gosto muito das peças eu gosto do pessoal eu sei de onde vem as inspirações eu vejo os bastidores inclusive tem o cupom Zumbi5 no site valendo em todas as peças e hoje eu acho legal demais também de ter mais uma marca que eu possa mostrar aqui pra vocês que eu conheço como funciona tudo conheço o dono até também porque esse ano ainda vai rolar as novidades eu tô desenvolvendo uma linha de roupa de streetwear exatamente do jeito que eu gosto na frente tem essa estampa cara eu gosto muito de estampa nesse estilo e nas costas eu acho legal ressaltar que é o seguinte é uma camisa realmente da forma streetwear ela é o Versailles é um pouco mais longa não é aquele o Versailles que é a camisa quadrada larga e curta eu peguei GG pra mim ela é legal que tem uma gola mais grossa pra ela ficar mais certa no seu pescoço mesmo que você pegando o tamanho grandão silk é fininho também aquele silk que você vai lavar duas, três vezes vai começar a descascar e cara a arte tá muito braba tá muito bonita mesmo esse tênis aqui que tá nessa estampa mano é o tênis de meus sonhos de repente em breve eu consigo tá pondo ele na minha coleção também fazendo unboxing eu sei que vou tá muito feliz nesse vídeo porém essa camisa aqui foi a minha favorita do drop porque é um tênis que é assim extremamente conceitual e é uma parada realmente muito diferenciada que foi esse collab o doblet foi um collab com a marca japonesa um estilista japonês que teve essa visão maneiríssima de misturar três clássicos da DC e o pessoal da Eon Streetwear teve uma visão mais braba ainda eu acho uma loucura que a DC não pensa em fazer esse tipo de estampa eles tão perdendo o mercado então a Eon Streetwear teve uma visão muito braba de tá fazendo as estampas com esses tênis que assim são brabos mano são ícones da marca são as peças de luxo da DC eu só queria fazer um pedido pra Eon Streetwear eu quero uma estampa do Lucoda o tênis é sensacional é lindo eu tive uma camisa diferentinha do Lucoda que foi colabida bronze 56k mas eu comprei G não tinha GG mais eu acabei vendendo a camisa porque eu não usava enfim ia ser irado uma estampa nesse estilo aqui do Lucoda esse foi o unboxing da Shen vocês tiveram a minha opinião finalmente né sobre a Shen mostrando aqui também mais uma marca nacional de Streetwear de altíssima qualidade que Eon Streetwear o link do Instagram dele está aqui na descrição muito obrigado por assistir até aqui comenta aí embaixo o que você acha das peças da Shen o que você achou das peças de Eon Streetwear e se você não for inscrito mano para de perder tempo se inscreve logo a gente está na corrida pra chegar a 10k tem vídeo em dobro estou fazendo vários quadros diferenciados esse ano pô está de bobeira não é possível valeu que assim que eu comecei a gravar vídeo sobre Streetwear vamos deixar assim dessa forma para simplificar começando mais uma gravação a gente conseguiu este pacote aqui e aí eu consegui tudo que está neste e tudo que está neste e eu consegui tudo que está neste pacote aqui então assim é uma forma de você dar uma redovada no seu oh